Falando em motociclista, um motociclista ficou ferido depois de bater o veículo em um poste no Vale do Aço. Aí, o acidente foi registrado na madrugada dessa quarta-feira na cidade de Patinga, segundo o registro policial. A moto estava com o licenciamento atrasado. Esse é um detalhe, né? O outro detalhe, o condutor com habilitação vencida. A Gisele tem uns detalhes pra gente aqui. Ei, meu Deus do céu, aí tá tudo errado. Que barco foi registrado essa ocorrência, hein, Gisele? Este acidente foi no bairro Canaã, aqui em Patinga, e envolveu uma motocicleta. De acordo com a testemunha que passava pelo local, contou que viu o veículo caído ali também, a vítima já no chão. Inclusive, essa testemunha, pra evitar um congestionamento de veículos, conseguiu mover a motocicleta desta vítima e acionou o SAMU, viu, Nico? O SAMU socorreu a vítima no local e levou-a pra o hospital aqui de Patinga com ferimentos, dores no peito e fratura na perna direita. Agora, as consequências administrativas, segundo a polícia militar, é que o veículo estava sem o licenciamento, ou seja, na verdade, com o licenciamento atrasado e a carteira de habilitação, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran, Nico. O que foi removido para o palco?